1, 2, 3, 5, 22, 78, sai! Olá, bem-vindo! Bem-vindo a mais um vídeo de ASMR E hoje vou fazer um speedbaiting Suave, relaxante, sem pressas E fica tudo ao critério da tua imaginação Dos teus sentidos Espero que gostes Começam por limpar toda a tua face que precisa de esta pequena limpeza Eu estou a contar Alguns pontos Cruciais Importantes Na tua cara Na tua face Que eu vou querer analisar por isso Vamos começar pelo primeiro Primeiro ponto aqui deste lado Tem que ser tirado Com Obviamente Vamos tapar este ponto aqui Ok Este aqui também Isto para que Toda esta tinta Seja bem absorvida Ok Ok E E Não escapem nada Depois Quando eu estiver a aplicar O speed na tua cara Ok É importante perceber isso E tirar esse ponto Estou Ok Bom Outro aqui na estrada Mais outro aqui Ok Dubai Tessa Essa é rasa Esta é uma É uma Entendente Mas É muito bom. tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau 64 65 66 67 68 68 68 68 69 69 70 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 80 70 70 80 80 80 80 80 80 80 Tenta e cinco Tenta e seis Tenta e seta Tenta e oito Tenta e nove Noventa Tenta e cinco Tenta e dois Tenta e três Tenta e quatro Tenta e cinco Tenta e seis Tenta e seta Tenta e oito Tenta e nove Ah Sem Eu acho que consegui apanhar todos os pontos Faltavam aqui Eu acho que sim Espero que consigas descansar Relaxar imenso com estes onges de boca Com este speed painting Nós vemos aí no vídeo bem perto Bem próximo Tchau